Estamos chegando em Jumirim. Jumirim é a sexta cidade que nós vamos conhecer aqui na região imediata de Sorocaba. A população de Jumirim em 2021, segundo o IBGE, era de 3.467 habitantes. Nós estamos na rodovia Marechal Rondon, que é a rodovia que corta a cidade. Ela teve o seu marco inicial no ano de 1886, com a chegada da linha férrea da Sorocabana e a construção da estação. Essa cidade, ela pertencia à cidade de Tietê, até ser emancipada em 1995. Ela fica localizada entre dois rios, o rio Sorocaba e o rio Tietê. Hoje o dia, o dia hoje está bem nublado, mas está quente, né? Está quente. Está quente e nublado, tem sol. Olha o ponto de ônibus, já é um pouquinho diferente. Aqui tem uma ponte. Olha a Câmara Municipal. Logo na entrada da cidade, né? Bonita, né? Show de bola. Câmara Municipal. Ela está logo ali na frente. Essa daqui é a Rua Manuel Novaes. Ah, essa daqui que é a principal rua, né? O nome do fundador da cidade era Manuel Novaes. Essa daqui é a principal rua da cidade. Legal, né? Show de bola. Aqui a empresa funerária. A polícia militar. Olha lá. Ah, chegamos aqui na matriz. Olha que legal. Muito bonita, hein? A igreja é belíssima. Está bastante vento aqui. Aqui tem uma cruz. Tem um parquinho bem legal. O ponto de ônibus. Cidade bem arrumadinha. Uma paisagem maravilhosa ali no fundo. Bastante vento mesmo. Muito vento mesmo. Vou mostrar ali a paisagem. Tem uma casinha aqui bem bonita também. A gente está bem na frente da igreja. Ali também tem alguma coisa que eu também estou curiosíssima para ver o que é. Não parece essa estação? Não parece que é uma estação ali, né? A gente vê um trilho passando aqui embaixo. Olha que lindo aqui. Como é charmoso. Não é, Cleiton? É, tem uma foca ali. Não sei o que é. Vamos ver? A Ágata hoje não veio. Teria gostado, né? Do parquinho. Olha que legal a paisagem, ó. E aqui o trilho do trem. Olha que legal aqui. O Cleiton falou que a árvore fez como se fosse uma porta, né? É, ó. Legal, né? A desenha dela. Olha o Banco do Brasil, Cleiton. Bonitinho, né? Bonitinho, né? Ficou uma casa, né? Gente, mas que show de bola. Muito legal. E aí tem uma academia ao ar livre. Temos aqui o CRAS. Ali o Banco do Brasil. Aqui é o Conselho Tutelar. Que parece uma estação. Uma antiga estação, talvez. Biblioteca Municipal. E ali tem a Academia ao ar livre. Aqui tem escrito Secretaria, Jumirim Recreativo Clube. Olha, a Academia ao ar livre aqui é grande, mas é bem extensa. Acho que grande assim eu não vi ainda. Que legal. Bem organizado. Muito bom mesmo. Paróquia Senhor Bom Jesus e São Roque. Foi instalada em 2019. Ela é novinha. Pelo Padre Miguel Ângelo Bayer Meneghele. Está fechada, a gente não vai conseguir conhecer por dentro. Continua aquele vento delícia. Muito gostosa a sensação, porque está bem quente. Está muito quente. Com muito vento. Gostoso demais. Você viu aqui, Cleiton? Tem uns santinhos aqui perto da cruz, embaixo. Muito bonita esta sensação. Não é? Aquela Academia ao ar livre que a gente tinha falado. Ela é bem grande, bem extensa. Hoje é sábado, agora são meio-dia e está bem tranquilinho por aqui. Não está? Sossegadinho. Bem tranquilo mesmo. Do jeito que eu gosto. Está aqui no interior, bem sossegado. Ah, deve ser aqui, olha, esse negócio vermelho aqui. Acho que sim. É aqui mesmo, olha lá. Aqui é a Prefeitura Municipal da cidade. Grande, né? Muito grande, bem bonita também. Olha o ponto grande, que bonitinha. Muito legal, né, Cleiton? Aqui a gente vê que eles falam muito em verde, né? Sustentabilidade, bastante. Agora nós vamos lá na Ponte da Amizade. São seis minutos daqui. É para o lado de lá. É para o lado de lá. É para o lado de lá. São seis minutos daqui. São seis minutos. A gente vai tentar mostrar o local onde eles pescam aqui na cidade. Eu gostei das casinhas, mano. Não é? Eu gostei também. Achei show de bola. Muito legal. Bem bonitinhas, né? E elas não têm um padrão. Isso é interessante também, né? Não tem. Cada um está fazendo o formato que... Umas parecem mais antigas, ó. Não é? Outras parecem modernas demais, não é verdade? É. Prefeitura de novo. É. Passando aqui de novo pela prefeitura. Aqui nessas construções aqui, a antiga. É. É verdade. Nós estamos indo agora lá próximo do rio Sorocaba. Ponte da Amizade. Essa daqui é a quadra poliesportiva Pedro Bertola. Aqui tem uma escola. Com um parquinho. Os ônibus escolares. Olha que legal. Bonitas as árvores daqui. Aqui. Esse aqui é o lugar que eles entendem como sendo deles, né? Tem um campo de futebol ali, com a arquibancada. O Bernardo Solside e o Juli, hein? Bem grandinho também, né, Cleiton? Aquele cheiro de cocôzinho de cavalo. Característico mesmo. Bastante cavalo, né? Bonita. Bastante. Gente, e a paisagem? Olha essa paisagem. Olha. Bem gostoso de morar num lugar desse, né? Nossa, delícia. Essa cidade aqui, ela fica coladinha na cidade de Tietê. Ela pertencia à cidade de Tietê. E ela fica coladinha também na cidade de Laranjal Paulista. Tem vídeo de Laranjal Paulista aqui no nosso canal. É uma cidade também muito bonita, né? Demais. Bem organizada. Olha que legal ali as árvores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aqui tem um gado. Eita, Cleiton, é um gado diferente. Que gado que é esse? Isso daí não é boi, vaca, não. Parece um búfalo. Parece um búfalo. Eita. Nós estamos conhecendo cidade por cidade do nosso Brasil Fizemos a grande São Paulo A região intermediária completa de Campinas Com 87 cidades E agora a gente está na região intermediária De Sorocaba São mais 78 cidades Essa daqui é a ponte da divisa Esse aqui é o rio Sorocaba Olha que legal Olha que lindo o rio Sorocaba Aqui o pessoal costuma pescar Essa daqui é a ponte da amizade Bastante vento Tem bastante gente pescando ali do outro lado Cleiton Olha lá Os passarinhos Gostoso, né? Nós não iremos até o rio Tietê Vamos ver o rio Tietê Mas lá da cidade de Tietê mesmo Gostei demais da cidade de Jumirim Muito bonita Muito bonita Pequenininha, mas toda organizada, né? Bem organizada Achei muito interessante essa sensação do calor Com bastante vento Sabe o que me lembrou? Lembrou de estar lá no Nordeste É quando eu fui pra Natal Era assim Vento bem forte Calor Eu lembro disso lá de Lá da Paraíba Lá de Campina Grande Eu lembro exatamente dessa sensação Supermercado Santa Terra Lá da Paraíba Saindo de Jumirim Indo para Tietê Lá da Paraíba 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 Lá da Paraíba